O humor nordestino, de uma maneira geral, é uma baita de uma referência pra todo mundo. Eu acho que... O que é que tem de diferença? A escola maior é lá. A escola maior, eu acho que é... A Praça é Nossa, com o Carlos Alberto de Nóbrega comandando, aquele tipo de humor, como é que você enquadra? É um humor de personagem de escada, né? Um pouco o Carlos Alberto é o escada, e a galera vai lá, ele só levanta a bola pros humoristas com personagens, né? Pô, eu gostava muito do Golias, até falei com você, o Golias pra mim era uma das minhas referências mesmo, assim, do humor brasileiro, né? Então, assim, é aquela escada, eu sempre gostei, Trapalhões também, gostava demais, só que Trapalhões hoje seriam politicamente incorretos, né? Porque tinham algumas coisas, só que naquela época a gente meio que, quando tu é criança, né? Eu acho que o adulto se preocupava mais do que a gente que só se divertia, né? É verdade. Ou músicas com duplo sentido, que eu não fazia a menor ideia, sei lá. Mas por que que a Escolinha não envelheceu? Ainda hoje, você acompanha na televisão a Escolinha. Porque eu acho que o humor é... O humor não envelhece nunca. A graça tá aí, eu acho que fazer rir, né? Você sempre vai precisar rir por um momento que você tiver mal psicologicamente, ou na sua vida, ou estiver triste, você busca... Eu acho que rir te faz bem, né? Como diria o Paulo Gustavo também, né? O ato de resistência, um grande ícone, assim, uma perda absurda pro humor brasileiro de uma maneira geral, do jeito que foi, né? Então, eu acho que rir faz bem. Então, eu acho que nunca envelhece. Eu assisto e não me canso de... Agora, em algum momento, você parou e disse assim, eu vou repensar a minha carreira. Pô, eu tô o tempo todo. É mesmo? Por causa do retorno? Cara, eu acho assim, eu acho que o artista... Assim, a gente tem que fazer muito pela gente mesmo, sabe? Porque é difícil as oportunidades aparecerem. Pô, você é um cara muito generoso, assim. Óbvio que você vai por méritos, né? A meritocracia de cada um de você vê o talento e tal. E você me contou mesmo do seu início, não o início, né? Mas a sua caminhada é muito longa, né? Mas assim, ao longo dessa caminhada, das pessoas que você deu oportunidade pra trabalhar com você ou que você viu uma... Então, assim, eu acho que existe isso, é legal, mas se você não correr atrás, se não fizer por você mesmo, assim, eu acho que o canal, o meu canal, que eu já parei e voltei várias vezes e no fim das contas, é o que ninguém vai te tirar, né? É o seu material, o que você produz, o que você criou. Isso ninguém vai te tirar.